Hoje eu vou te ajudar a identificar quando o mecânico está querendo te emblamar, quando ele está armando uma picaretagem, sabe? Quando você chega lá para fazer uma coisinha simples, uma pequena revisão, e sai de lá com um orçamento desse tamanho e não sabe se está certo, se está errado, durante esse vídeo você vai aprender tudo sobre isso aí, que eu vou deixar as dicas certas. Mas, antes de mais nada, gosta desse conteúdo que eu coloco diariamente? Amassa o like aí, é importante para mim e para o YouTube entender que esse conteúdo tem relevância para você. Desce aqui embaixo, você assiste meu vídeo todos os dias e não está inscrito? Eu preciso bater 10k até o final do mês que vem, eu preciso da sua ajuda. Desce aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, é de graça, conteúdo bom todos os dias. Gente, muitas vezes você chega numa oficina para uma revisãozinha simples, e aí você achou que ia gastar 300 reais, 200 reais, sai de lá com um orçamento de 2 mil reais, porque há bastante picaretagem por aí, infelizmente, né? Mas eu vou te ensinar a identificar isso daí. Chegou numa oficina, por exemplo, um inscrito meu disse que aconteceu isso com ele aqui. Ele chegou numa oficina para fazer uma revisão de 20 mil quilômetros, o carro estava novo, não estava mais levando na concessionária porque venceu o tempo do carro, né? Então ele não tinha garantia pela concessionária. Mas o carro estava novinho, chegou lá para fazer uma revisão simples, aí o mecânico deu para ele, logo de cara, limpeza de bico. Olha, gente, bico se limpa quando suja, mas normalmente se substitui o bico, sabe? Limpeza, muitas vezes não dá certo, mas 20 mil quilômetros, quase impossível disso estar acontecendo. Mas passaram para ele. Outra coisa foi limpeza no corpo por boleta, o TBI, 20 mil quilômetros. Gente, como que você identifica se o seu TBI está sujo? O carro fica oscilando a aceleração, sabe? Você para no semáforo e ele faz um um um. Isso é TBI sujo. Consumo de combustível um pouco maior, TBI sujo. Às vezes ele falha um pouquinho, TBI sujo, tá? Quanto custa uma limpeza de corpo por boleta? Mais ou menos. R$ 150 até R$ 300, depende de onde você está levando e que tipo de carro você vai reparar. Uma limpeza simples. Normalmente uma limpeza no lugar, porque 20 mil quilômetros, ele não sujou a ponto de ter que tirar o corpo para limpar fora. Quando ele tira o corpo, aí normalmente cobra de R$ 200 a R$ 400, depende de onde você está levando e que tipo de carro você está reparando. Mas isso é uma coisa bem absurda. Outra coisa que um inscrito meu aqui perguntou se estava certo fazer limpeza de cárter, o carro dele com 56 mil quilômetros. O mecânico disse que tinha que retirar o cárter para limpar, porque tinha criado borra. Olha, carro com histórico. Troca de óleo do carro dele, que é o Spin 2021. Ele estava trocando a cada 10 mil quilômetros. Óleo original, zero W20. Gente, com certeza não tinha borra nesse motor. Até porque ele me mandou um vídeo e eu vi que não tinha. Não tinha nada de borra lá. Eu pedi para ele abrir em cima, a tampa de cima onde você coloca o óleo. Quando tem borra no motor, aquela tampa ali também tem borra. Tem borra ali em cima das válvulas, sabe, do balancinho. Mas não tinha, não tinha nada de borra ali. Carro novo, quanto queria? R$ 650,00 para fazer essa limpeza, sabe? Isso aí é picaretagem. Não tem outro nome. Picaretagem. Não é todo mecânico que vai fazer isso. Graças ao bom Deus, está cheio de profissional bom por aí, que faz as coisas direitinho. Mas tem uns picaretas que gostam de enganar, né? Então a gente tem que estar aqui para abrir o olho, para identificar, né? Normalmente uma revisãozinha simples, amigo, o que você vai trocar? Revisão simples até 50 mil quilômetros. A cada 10 mil você vai trocar filtro de ar, filtro de combustível, dependendo do carro, viu? Por exemplo, Spin, Tracker, 2022, 2023 para cá, já não tem mais filtro, tá? Não tem filtro de combustível. Então toma cuidado para você não ser enganado, que outro dia um cara tentou me vender um filtro de combustível sem existir. Cuidado. Está cheio de picareta por aí. É picaretagem pura. Porque nem existe o filtro. O filtro está lá dentro e é para ser revisado após 100 mil quilômetros, sabe? E revisado, não é nem para ser trocado. Só para vocês terem ideia como que a coisa anda por aí, né? Tem muito mecânico picareta aí, que os caras realmente forçam a barra. Outra coisa que você pode trocar, até 50 mil quilômetros, vai. Vela. Pode ser que tenha que trocar sim, sabe? Se for um carro que tem uma vela normal, que não seja irídio, tem que trocar aí normalmente a cada 30 mil quilômetros, 50 mil no máximo. Quando é irídio, aí ela vai aí de 60 até 100 mil quilômetros, tá bom? Então, dependendo do seu carro, você olha no manual, vê que tipo de vela que usa lá, né? Se for uma vela normal, você sabe que vai trocar a cada 30, e se for uma vela irídio, a cada 100. Não precisa trocar antes, a não ser que tenha andado com combustível ruim, combustível contaminado, um monte de problema que não existe. Então, tem um monte de coisinha, por exemplo, filtro do ar-condicionado, 10 mil quilômetros. Precisa fazer limpeza do ar-condicionado a cada 10 mil quilômetros? Aquela limpeza que eles dizem que vão fazer? Não precisa. A cada 10 mil quilômetros, faz se você quiser. Mas se você usar um filtro bom, normalmente um filtro original, indicado pela concessionária, e também aqueles sprays de auto-limpeza, que a gente compra aí numa auto-peça e joga em cima do filtro, já vai sanar seu problema. Porque você está cuidando. O preventivo é melhor do que o corretivo. A verdade é essa. Pastilha de freio, só quando está ruim. Não precisa trocar a pastilha de freio a cada 10 mil, a cada 20 mil, a cada 30 mil. A gente escuta aqui, cada gente, cada comentário aqui no canal, do mecânico querendo trocar uma pastilha de freio que está com 25 mil quilômetros, porque está na hora de trocar. Não existe isso. A única coisa que você troca, mesmo que ainda esteja bom, são os fluidos. Porque o fluido vence pelo tempo, tá? Então, fluido do radiador, água do radiador, normalmente ela vale dois anos. Se você não rodou 50 mil quilômetros, você tem que trocar ela com dois anos. Fluido do câmbio. Se lá no manual estiver dizendo que ele vale um ano, você tem que trocar com um ano, porque ele vence mesmo. Ele vence pelo tempo. Você pode ter rodado nada. Rodou 10 mil quilômetros, mas ele venceu pelo tempo, tá? É uma maneira de você saber identificar e não ser enganado. Há muita picaretagem por aí. Paleta. A paleta você troca quando ela não limpa mais. Não precisa trocar a paleta a cada 10 mil, 20 mil, 30 mil. Não. Parou de limpar. Não está limpando direito mais. Não precisa fazer armengagem, ficar limpando. Não. Troca, tá? É barato. É uma coisa que não vai custar os olhos da cara, né? Qualquer 100 reais aí, eu sei que não está fácil de ganhar dinheiro, mas você troca uma paleta hoje em dia. Pneu. Pneu é quando está gasto. Tá bom? Pneu vence com 10 anos. Normalmente, um pneu vence com 10 anos. Se ele não está gasto, não tem importância. Se ele tem 3 anos, se ele tem 4, se ele tem 5. Não tem, tá? Fazer balanceamento a cada 10 mil quilômetros. Não precisa, sabe? Um monte de gente vai indicar. Não precisa. Eu rodo de 80, mais ou menos, 80 mil por ano. Eu só balanceio quando eu troco o pneu. Os pneus do meu carro, hoje, com 90 mil quilômetros, nunca foram balanceados. Porque não precisa. O carro não está tremendo, eu não estou sentindo nada ali. Não precisa. Alinhamento. Se quiser, da sua consciência, fazer a cada 30 mil quilômetros, você pode fazer. Mas não é obrigatório. Se o carro, você soltou ele no asfalto aqui, em linha reta, e ele está indo certinho, não está indo nem para lá e nem para cá, não precisa alinhar, porque ele não está desalinhado, sabe? São dicas básicas, isso que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí. Porque tem de picaretagem e não está escrito, né? Se você, em algum momento, já passou por alguma situação dessa, desce aqui e coloca nos comentários que eu gostaria de saber. Pegue esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, para ajudar outras pessoas, sabe? Nos grupos de WhatsApp, com certeza, as pessoas vão gostar de ter esse conhecimento aqui. E se ficou comigo até agora, o meu muito obrigado de coração. Não está escrito? Meu, é só clicar aqui, inscrever-se. Você vai me ajudar a bater os 10 mil K. Um abraço, até o próximo.